Música Boa tarde meus amigos, estou aqui mostrando a revolta aqui Duma conta de luz de R$ 21,73 Rio Branco, Acre Hoje é 22 né, 23? 23 de abril de 2019 Mas olha o segredo aqui Da conta Essa casa aqui está abandonada, tem mais de 4 meses já Casa não tem padrão Não tem fio gente Olha galera, a casa está abandonada E a pessoa faz uma medição do energia dessa daqui De R$ 21,70 O roubo está aberto aqui na Adalberto Senna Fiquem de olho aí viu No padrão de vocês Para quem tem consumo Música 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 Música